No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Jean-Pierre e Elias Manuel. Estão voltando para o Grêmio? Qual é a situação desses dois jogadores? Tanto Elias como Jean-Pierre tem empréstimos aí até o final deste ano e eu vou explicar o motivo de cada um deles ficar nos times que estão ou então voltar para o Grêmio, o que está acontecendo, o que o Grêmio quer, o que a torcida quer, o que os jogadores querem e os times que contrataram os dois por empréstimo querem com estes jogadores. Porém antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado por nada mais, nada menos que o OneFootball. E aí vocês me perguntam, como assim ó Natag, o que é o OneFootball? Pelo amor de Deus cara, o que é o OneFootball? É simplesmente o melhor aplicativo de futebol. Com ele vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo em qualquer campeonato de futebol do mundo. Vou até abrir para vocês darem uma olhada, porque cara, sério, vocês não terem o OneFootball no teu celular, porque cara, funciona tanto no iPhone como no Android. Não ter esse aplicativo hoje é loucura demais. Olha isso aqui irmão, olha isso aqui, dá uma olhadinha. Cara, as top notícias do dia, atualizado instantaneamente, sempre, sempre, sempre. Lá embaixo vocês vão ver ó, tem uma aba né, de jogos, aba explorar, tu pode pesquisar o que tu quiser. Nome de jogador, nome de time, nome de campeonato. O teu perfil ali tu consegue colocar ali, gurizada. Tudo que vocês querem saber, eu botei ali, ah, eu quero receber notificações da Argentina e do Grêmio. Ou vocês podem adicionar outros clubes favoritos. Cara, tem muita coisa. E além disso, conseguem ver os melhores momentos do Brasileirão. Cara, direto no teu celular, é impressionante né. Mas vocês conseguem ver vídeo ó. Olha isso, gurizada ó. Cara, direto no teu celular. O ano do futebol aí é sensacional irmão. E sabe o que é o pior? Ou melhor? Sabe o que é o melhor? É de graça. Isso aí é, é, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Não tem no teu celular ainda? Baixa aí, gurizada. Aqui na tela tem um QR Code e na descrição tem um link. E no comentário fixado também. É só clicar ali mano. Clicou, baixou. Pronto, tá resolvido. Você já tem o ano do futebol no celular de vocês. Baixa aí o ano do futebol, beleza? Gurizada. Vamos falar então sobre Elias Manuel e também sobre Jean Pierre. Elias Manuel está no New York Red Bulls. O último vídeo eu falei sobre o Elias Manuel. Mostrei os gols que ele fez ontem no jogo contra o Charlotte FC. Lá na MLS, na Liga dos Estados Unidos. Dois golaços, de fato foram dois golaços. Elias Manuel tá sendo destaque agora lá no time. Americano, né? No time dos Estados Unidos. Porém, o Elias Manuel tá emprestado para o clube do New York Red Bulls. Tá no tag aí. Ele vai voltar pro Grêmio agora voando? Calma, calma torcedores. Calma. O New York Red Bulls só não irá contratar o Elias se não quiser mesmo. Porque tem uma cláusula de compra nesse contrato de empréstimo. Ou seja, se o New York Red Bulls investir um milhão e meio de dólares, que é o valor estipulado hoje para contratar o Elias. Que está tudo colocado na cláusula de opção de compra. Pronto. O New York Red Bulls contratou o Elias e já era. Cara, é muito provável que o Elias vá para o New York Red Bulls. Continue lá, né? Vá ser contratado de fato. Porque ele tá sendo destaque lá no time deles. É um jogador promissor de 20 anos. E a gente praticamente tá dando o Elias, né? Eu já falei. Eu gostava do Elias. Eu acho que ele faltou mais apoio. Faltou mais também segurança no jogador. Mas enfim. Vamos perder o Elias. Isso é fato. A gente vai ter que aceitar. Mas se tiver uma oportunidade de o New York Red Bulls não contratar o Elias. Cara, o Grêmio tem que abraçar e forte o Elias. Porque hoje com o Janderson, com o Guilherme no time, o Elias é rei. O Elias é rei. E ele é muito novo. Ele pode evoluir muito mais. Então enfim, Elias é o primeiro caso. O segundo caso é o Jean-Pierre. Que o próprio Havaí já diz não querer continuar com o jogador. Até porque nem o Havaí quer. É porque a gente já sabe a desgraça que é, né? A gente já tentou, deu muitas chances pro Jean-Pierre. Muito, 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 muito. A gente sabe que é um jogador que não tem muito o que fazer. É um jogador que tem bola no pé? Tem bola no pé. Mas infelizmente, cara, é descompromissado. É um jogador, sabe? Parece que não joga com vontade. Se atirou, mano. Eu acho que se atirou e não tem mais o que fazer. E o Grêmio deve ter esse jogador de volta. Mas pode, de repente, emprestar pra outro clube. Ou conseguir vender. A ideia do Grêmio seria, de fato, se desvincular de Jean-Pierre, tá? Seria se desvincular de Jean-Pierre. Mas o fato é, o Havaí vai estar devolvendo para o Grêmio no final da temporada. Comenta aí embaixo. Jean-Pierre, Elias, serviriam para você hoje no Grêmio? Só Elias? Só Jean-Pierre? Nenhum dos dois tem que formular tudo. Comenta. Quero saber a opinião de vocês. Vai lá no meu Instagram. Vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês também. Deixarem a sua opinião e perguntarem qualquer coisa. Arroba MarlonNTG. Quero todo mundo indo lá para fazer perguntas. Tamo junto. Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou. Fui. Fui.